E eu esperava por esse momento, porque a gente já está falando já tem alguns meses, né? É, termina nesta quarta-feira, conhecida como hoje, ou gurinha mesmo, o prazo para o eleitor regularizar a situação com a justiça eleitoral e votar, estar apto, né? A votar nas eleições municipais de outubro, para saber como está a movimentação no posto de atendimento do TRE, em Governador Valadares, a gente vai para o cartório eleitoral, Alvi Vasco, Miguel Braço. É, eu sabia que eu ia ver fila, nós estamos falando, 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 mas alguns de nós gostamos de emoção, de deixar para o último momento, né, Miguel? Pois é, Nico, é um ditado que é certo, que o brasileiro sempre deixa muita coisa para a última hora, viu? Agora, meio-dia e 34, portanto, os eleitores que precisam de regularizar a situação com a justiça eleitoral, tem menos de seis horas aí. Eu vou pedir o nosso repórter cinematográfico, Flávio Mota, para mostrar a movimentação aqui no cartório eleitoral de Governador Valadares. A fila é grande, é intensa, desde cedo a movimentação é desse jeito, inclusive, a gente passou agora há pouco, a fila, né, faz curva com a rua 7 de setembro. Então, é muita gente que veio para resolver alguma pendência aqui no cartório eleitoral de Governador Valadares. Porém, Nico, a data limite até esta quarta-feira, dia 8, e entre os serviços, né, está o cadastramento de dados biométricos, a emissão da primeira via do título de eleitor, alteração e regularização do cadastro eleitoral. Portanto, a partir de amanhã, o cadastro eleitoral estará fechado para a organização da logística da votação das eleições 2024. As eleições municipais estão marcadas para o dia 6 de outubro, e o segundo turno para o dia 27. Lembrando também que quem precisa regularizar alguma situação pela internet, né, o prazo também vai até hoje. Agora, quem não conseguir regularizar a situação hoje, só depois das eleições. Mas caso o eleitor tenha alguma dúvida, né, sobre algum assunto, sobre alguma pendência, também pode entrar em contato pelo telefone 148, em o cartório eleitoral, o TRE, vai tirar todas as dúvidas. E, claro, a gente continua acompanhando toda essa movimentação aqui no cartório eleitoral de governador Valadares. E a informação que obtivemos aqui, né, que se exceder o prazo, que é até 6 horas, as pessoas que estiverem na fila serão atendidas. Os atendimentos aqui acontecem por ordem de chegada. Então, você, eleitor que está em casa e que ainda precisa resolver alguma pendência, mesmo que seja via internet, o prazo vai até hoje, viu? E só lembrando que, se não regularizar a situação, pode sofrer algumas consequências. Três eleições consecutivas sem votar, por exemplo, pode acarretar aí no cancelamento do título, pode também proibir que a pessoa participe de concurso público, ou entre em alguma universidade federal, alguma instituição de ensino, ou até mesmo para quem deseja sair do país, vai ter esse problema aí. Portanto, se der tempo, regularize a situação. O prazo é até esta quarta-feira, às 6 da tarde. O cartório eleitoral aqui de Valadares fica na Avenida Minas Gerais, em frente ao Mergulhão. Nico, eu volto com você aos estúdios do Balanço Geral. É aí, perto do Mergulhão, aí é nossa área, pertinho do Carapina. Miguel, tô vendo tantão de gente aí, esse povo todo alege um candidato, hein, Miguel? Lembrando que, nas últimas eleições, o número de inadimplentes, né, de pessoas que não compareceram, é, foi um número, assim, assustador, né? É, votos em brancos, votos nulos. Aí depois a pessoa não pode reclamar de como é que está a política das cidades. Eu falo das cidades porque esse cartório onde você está, ele é responsável por uma comarca toda aqui, né, não é só governador Valadares. Então, as eleições municipais, a pessoa tem que participar. Não adianta, ah, eu não acredito mais em política, faça que nem eu. Miguel, eu não erro, voto duas vezes. Votei uma vez, o cabra não foi, pode até ter ganhado. Se ele não cumprir algumas coisas que falou que ia fazer, eu não voto nele mais. Vão trocando aí, uma hora dá certo. Não é não, Miguel? É verdade, Nigo, como você disse, né, o papel cidadão até então ajuda a colaborar para o desenvolvimento da cidade. Como você disse, muita gente está desiludida com a política, mas se não, mesmo não votando, não mantendo o título de forma regular, pode dar uma dor de cabeça tremenda, viu? Lenda, é isso aí. Miguel Brás e Flávio Mota, tamo junto. Qualquer novidade chama a gente aqui, viu, ô Miguelito? Tão ditadão, volta lá perto da 7 de setembro já. É? Deixa para a última hora. Eu estou falando, tem muito tempo que nós estamos fazendo reportagem sobre isso, não tem? Você olha, lá em maio, no dia 8, não é? Ah, vai ser o último prazo, a pessoa fala. Ah, está em fevereiro ainda? Ih, está em março ainda? Está em abril, o pessoal gosta de esperar, né, Vê? É, a fila dá uma emoção na gente, né? Você gosta de fila, Lamonier? Ah, que fila, Bebiano, ninguém gosta de fila não, rapaz. Que fila é bom o quê, rapaz? Falando nisso, eu fiquei devendo aqui um abraço, estava na fila, lá na UPA. Um beijo no pessoal que me atendeu lá, fui lá na UPA, foi a primeira vez que fui na UPA. Fui atendido lá, rapaz. O pessoal tirou foto e passou remédio. Graças a Deus, está melhorando. Tchau.